O que seu luar vem, vem, vem te balançar, meu bem, vem E o Araquebo vem, vem, onde é que é bizarro da fonte de luz que é pra gente se amar Vem te balançar, meu bem, vem, vem que o Araquebo vem, vem, onde é que é bizarro da fonte de luz que é pra gente se amar Barraca, puxe da galera Cervejinha legal Capeta cai por nós O que seu luar vem, 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 que o Araquebo vem, onde é que é bizarro da fonte de luz que é pra gente se amar Vem te balançar, meu bem, vem, que o Araquebo vem, vem, onde é que é bizarro da fonte de luz que é pra gente se amar Ai, 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 ai Ai, ó Capeta cai entre nós É Mande o aí pra ficar entre nós Oru É Tô com o Guaraná, suco de caju Meu amor, o último ano de amanhecer Você tem que ser feliz, é teu Você pra gostar de mim Meu amor, o último dia doce é meu Nós temos esse dia prazer O professor não fique afim Seca de amor, seca de amor Não, não, não Seca de amor, seca de amor Lângua no coração Seca de amor, seca de amor Não, não, não Seca de amor, seca de amor Lângua no coração Me ama, perdoa, me dá pra certa Deixe a porta aberta para a paz A briga só é boa, quando a gente tem feita Ser feliz a noite é bom demais É bom demais É bom demais É bom demais Deixe a tristeza pra trás É bom demais É bom demais É bom demais Deixe a tristeza pra trás Meu amor Siga, Paulo Hoje quando o dia amanhecer Eu sei que ser feliz é teu Você pra gostar de mim Meu amor Fica aí Fica tudo o que aconteceu Tô de mal com você Pra fazer você sentir prazer Por favor, não fique assim Siga, 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 s Eu sinto que ser feliz, amor, é bom demais É bom demais É bom demais É bom demais Deixa a tristeza pra trás É bom demais É bom demais É bom demais Deixa a tristeza pra trás Toma o gola na suco de caju É bom demais É bom demais É bom demais Deixa a tristeza pra trás É bom demais É bom demais É bom demais Deixa a tristeza pra trás Toma o gola na suco de caju É isso aí, no bloco da cachaça A gente vai fazer Uma homenagem aí A uma das bandas Reggae Pop da Bahia Que é sucesso em todo o Brasil Que é sucesso em todo o mundo Ou do Girassol No coração da galera No calação A gente tá aqui com vocês Vamo lá Vamo lá Vamo lá Sol e a luz do ar Eu sei eu mesmo Quero e adoro E também te devorar Eu vejo o sol Sol e a luz do ar Eu sei eu mesmo Quero e adoro E também te devorar Toca a sua pele macia Se que seu aroma é suor Lá com você me alivia Me faz sonhar Toca a sua pele macia Se que seu aroma é suor Lá com você me alivia Me faz sonhar Aguarela Oh meu girassol O mundo girassol Aquarela Oh meu girassol Você se ligou em mim E desabrochou pra mim Você se ligou em mim E desabrochou pra mim Yeah Me deram quando eu me cantasse Uma canção pra eu poder Te dedicar E veio o oceano Desaclarecer Simplesmente desafanear Me deram quando eu me cantasse Uma canção pra eu poder Te dedicar E veio o oceano Desaclarecer Simplesmente desafanear Aquarela Aquarela Oh meu girassol Todo girassol Aquarela Oh meu girassol Você se ligou em mim E desabrochou pra mim Você se ligou em mim E desabrochou pra mim Yeah Aquarela Aquarela E aí Vamos ver então Sobre a galera Vamos chegar aí Nós vamos sucesso Do Araquedo Da Bahia Do Brasil Pra vocês Simplesmente desafanear Eu quero ver aqui a sexta-feira Passar a sua namorça com o meu cantar O amor Não é brincadeira Só não me deixa aqui a esperar Você amou Você amou Me amou Me amou Me amou Me amou Se viria lá você me contou Lave-me, 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 amor Vamos aqui Vamos aqui Não seria ninguém sem você mulher É só que sou mulher Eu vou te dar sorte É só isso meu norte Não seria ninguém sem você mulher Eu vou te dar sorte É só isso meu norte Lave-me, 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 amor Vamos da cachaça Leve-me, 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 leve-me Molequinha Dá-lhe, vale-já-la Você é louco Você amou Me acabou, me conseguindo guiar, você me contou Você, amor Me acabou, me conseguindo guiar, você me contou Leve-me, 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 leve-me,どう? You 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 Leve, me leva, me leva, me leva, me leva, amor Leve, me leva, me leva, me leva, amor Olha o seguinte, volta o chão, escapação e bloco da cachaça na avenida Leve, me leva, me leva, me leva, amor Vamos escapar Leve, me leva, amor E a galera falando suíque, relaxando o papo de jorras Quem me dera ter Um barco novo Quem me dera ter Um barco novo Pesca peixe na Bahia Sem a sua companhia, meu bem Joga o sol Nessa praia Joga o sol Saia da maia É federal Com aço de praia Cara de pau É o rei da guerra Sua essa escada que eu não culpo a ninguém Pisa de pantera Pega essa onda Pega essa onda Deixe de me louca Que eu quero redançar Joga o sol Nessa praia Nessa praia Joga o sol Saia da maia É federal Com aço de praia Pela de pau Reita Eita Reita Sua essa escada que eu não culpo a ninguém Sua essa escada que eu não culpo a ninguém Sua essa escada que eu não culpo a ninguém Se a sua escada que eu não culpo a ninguém Alô do bandido bebê, pega essa onda Deixe de me alongar, eu quero é dançar Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Segura na cintura dessa E bate e treze e um Segura na cintura dessa E bate e treze e um Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Segura na cintura dessa E bate e treze e um Segura na cintura dessa Que balance o pouquinho Oi, 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 ia, ia Oi, 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 ia, ia Diga Oi, 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 ia, ia Oi, 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 ia, ia Sou com a língua, sou com a língua Nessa multidão eu dou com uma boa Sobe a bunda, fala aí pra cá Sube esse balão, quero namorar Diga aí, diga aí Oi, 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 ai, ai, ai Oi, 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 ai, ai, ai Eu deixo beber, deixa eu mandar um beijo pra ela Eu tô na galera, eu tô na galera Eu deixo beber, deixa eu mandar um beijo pra ela Eu tô na galera, eu tô na galera Olha o balanço, olha o balanço desse carretão Olha o balanço dela, olha o balanço, olha o balanço do teu balanço Olha o balanço dela Segura na cintura dessa mim e bate o tremzinho Segura na cintura dessa mim e bate o corril Oi, 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 ai, ai, ai Oi, 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 ai, ai, ai Eu tô na galera, eu tô na galera Eu deixo beber, deixa eu mandar um beijo pra cá Eu deixo beber, deixa eu mandar um beijo pra ela Diga aí Oi, 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 ai, ai, ai Oi, 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 ai, ai, ai Eu deixo beber, deixa eu mandar um beijo pra ela Eu tô na galera, é, eu tô na galera Eu deixo beber, deixa eu mandar um beijo pra ela Eu tô na galera, eu tô na galera Simbora Valeu, já que o nosso Jacindo pediu pra gente tocar o hino O hino do Micareta, é, como o Valdejoia sabe fazer Viu também com a grabação, vamos nessa Viu também com a grabação, vamos nessa Só sei E os golpes tremecem, as manas disso obedecem E conscientemente a gente dança As mãos em acertão e balanção Quando passa eu vou atrás Só sei que o araqueta é forte demais Não dá pra esconder o que eu fiz com você Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei, dá pra esconder o que eu fiz com você Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que os golpes tremecem Até a vida obedecem E conscientemente a gente dança As mãos em acertão e balanção Quando passa eu vou atrás Só sei que o araqueta é forte demais É, ô, é, ô É, é, ô É, é, ô É, ô, é, ô É, é, ô É, é, ô Eu sei, eu quebrei, mas eu sei, eu quebrei Para quem tu me fez dançar Bota as loucinhas pra lá Eu sei, eu quebrei, mas eu sei, eu quebrei Balancei, e dei Para quem tu me fez dançar Bota as loucinhas pra lá É, ô, é, ô É, é, ô É, é, ô É, ô É, ô, é, ô É, é, ô É, é, ô É, é, ô Eu sei, eu quebrei, mas eu sei, eu quebrei Para quem tu me fez dançar Bota as loucinhas pra lá Eu sei, eu quebrei, mas eu sei, eu quebrei Agora que tu me fez dançar E a mãozinha pra cima comigo, galera, vai É, ô É, 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 ô É, 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 é, ô Música Vem dançar comigo na timbalada Vem comigo vem, vem me namorar É uma lança com os fãs do suliquita Vem comigo vem, vem me namorar É uma lança com os fãs do suliquita Vem com os fãs do suliquita Vem com os fãs do suliquita Vem com os fãs do suliquita Zamba, 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 zamba Xaram, amado Música 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 Usa camisinha Uh, uh, camisinha Vou dar de embalada Vou trabalhar lá Ela é bem no ar Deixa pra cajar Vou vir pra ela e leva pra praia No meu samba, em Vina Macaia Azul, verde e branca Sei que ela vem bem Sem camisinha, assim pra mim Se vai, cachaça Oh lá lá Oh lá lá, oh lá lá Oh lá lá Oh lá lá, oh lá lá Oh lá lá Oh lá lá, oh lá lá Oh lá lá Ai, que coisa boa Pegar no pé Eita, rio Eita O som da mar e o vento A rede do ar O cheiro de bar Um barco bom A sinfonia do espaço Um doce bom A sinfonia do espaço Um doce bom Um doce bom Um doce bom Uma água viva Alô, Valdeir, puxa o carro à frente, por favor Atenção, Sandro, por favor compare-se aqui também Enquanto o Valdeir vai fazendo o contorno do carro aqui Nós vamos fazendo aí a galera da cachaça O trenzinho da alegria, o trenzinho da sacanagem da Bahia Trio Ipam da Valdejoz Trio Ipam da Valdejoz Trio Ipam da Valdejoz Era só com a sua via Trio Ipam da Valdejoz Todo já com um Tchutchu Trio Ipam da Valdejoz Todo já com um Tchutchu Trio Ipam da Valdejoz Trio Ipam da Valdejoz E eu disse, gera, cadê? Gera, oh, 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 lindo amor Ah, gera mais amizade E eu disse, gera, cadê? Gera, oh, oh, lindo amor Ah, gera mais amizade Todo mundo dá viagem O presinho da sacanagem Todo mundo dá viagem O presinho da sacanagem Olha só como a subia O presinho da alegria O presinho da alegria Todo já com o tchutchu Presinho de norte azul Todo já com o tchutchu Presinho de norte azul Quero todo mundo já Se pega pra acabar Quero todo mundo já Se pega pra acabar Brasil, presinho da alegria Pela sua e seu sedação Alô, homem, olha o que tá aí, tá bom Sobrando a sua energia Alô, homem, olha o que tá aí, tá bom Passou, passou, subiu E eu disse, gera, cadê? Gera, oh, oh, lindo amor Ah, gera mais amizade E eu disse, gera, cadê? Gera, oh, oh, lindo amor Gera, oh, lindo amor Gera mais amizade Todo mundo dá viagem O presinho da sacanagem Todo mundo dá viagem Alô, sangro O presinho da sacanagem Olha só como a subia O presinho da alegria Olha só como a subia O presinho da alegria Todo já com o tchutchu O presinho de norte azul Todo já com o tchutchu Alô, sangro Quero todo mundo já Se pega pra acabar Quero todo mundo já Se pega pra acabar Chega nessa, só Atenção, sangro Chega a dia que não tem o sangro Quando ela passa, passa Fazendo de raça, raça Quem me pensou Vem, morena, me dá seu calor Quando ela passa, passa Fazendo de raça, raça Quem me pensou Vem, morena, me dá seu calor Esse seu suído e maneiro Morena, você temperou Já é verão aqui na Bahia Conhecerá sua cor Esse seu suído e maneiro Morena, você temperou Já é verão aqui na Bahia Conhecerá sua cor Temperou Ai, morena, temperou Banho de cheiro Temperou Põe tal queijós Temperou Mão chucatou Mão chucatou Morena, temperou Banho de cheiro Temperou Conhecerá sua cor Temperou Dona Juju Minha mulher Dona Juju Sua mulher Não me jogue Traga não É pra voltar Já deixei Dona Machixe Põe lá no estomagrão Ó, eu vim de lá Ah, eu vim agora Da casa dela Eu vim agora Da casa dela Todo mundo quebrando Todo mundo quebrando Pode quebrar Todo mundo quebrando Pode quebrar Ainda não tirei Ela não vou voltar Ainda não voltei Ela mandou tirar Ainda não tirei Ela não voltou voltar Ainda não voltei Ela não pode tirar Um bocadinho só Lá vem o samba que eu adoro Tu faz boa pra janela Lá vem o samba que eu adoro Tu faz boa pra janela Eu quero saber O tamanho do rumo dela Eu quero saber O tamanho do rumo dela Olha que lindo Ela E bota a mão do rumo dela E mexe e mexe o rumo dela E só coelho do rumo dela Olha que lindo Ela E bota a mão do rumo dela E mexe e mexe o rumo dela E focaliza o rumo Xoxô Xoxô Morena Banho de cheiro Que peroco da cachaça Mas o cantor O cantor Papai 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 Que perdi Música Vou me revelar nesse amor No mundo está Vou me revelar nesse amor I love my soul I love my soul Don't see the sun And the heart I love my soul I love my soul Don't see the sun And the heart I love my soul Eu não vou perder você Faz parte dessa história Que é belo segredo Eu não senti minha memória Vou aqui andando Caminando pela vida Quero te mostrar sonhando Sinto em que a destina Que vão me falar Que vão me falar dançar Em plena multidão De amor escrape a paixão Do meu coração Não vou deixar Vou me revelar nesse amor Não vou deixar Vou me revelar nesse amor Alô paixão Alô paixão Alô doçura Doce ilusão E do coração Amor maior Amor do seu lado Do seu coração De o coração Alô para cima Alô do seu lado Estou siluoso De o coração Alô para cima Alô do seu lado Estou siluoso De o coração Alô para cima Alô Coração Para tu Vem aqui para mostrar O melada de desejo O xerê do setê balado Não dá certeza O caminhão do setê balado A bicha de pê Vem, vem, valeiro O som do levante Para agora, leva pra lá Vem me dizer que é maré Vem, vem, valeiro O som do levante Para agora, leva pra lá Vem me dizer que é maré Oh! Leva, leva, leva Leva, leva, não te mal Ai, ai! Leva, leva, leva Leva, leva, leva Não te mal Leva, leva, leva Leva, leva Leva, leva Descobre Se desistir, se quer ficar, corretando de saber Passando seus sonhos tudo em um beijo Que todos é burrice que não se tira bem Em os lados de paz, o vapor ainda não sei Cada noite é burrice que nunca te atende Quando te atira o burrice que não se tira bem Vem ver valentos o meu mar, me barangolé pra lá Vem me dizer que é amarelo Vem ver valentos o meu mar, me barangolé pra lá Vem me dizer que é amarelo Leva, 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 leva do principal E eu, tô feliz de te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Eu me virei, beberê E eu, tô feliz de te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Leva, 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 leva Viva! Pelo desonso da galera Silvão! Pelo desonso, Pará, Avalião, Fogo, Pedro, F.A. Se eu quero ver você O tempo todo Fazendo preso e ar Tudo pelo é Bahia Se eu quero ver você O tempo todo Fazendo preso e ar Tudo pelo é Bahia Gira! Pelo desonso, Pelo desonso, Ó Pina, ó Pina Me chamar de amor Pelo desonso, Pelo desonso, Ó Pina, ó Pina Me chamar de amor Me chamar de amor Cantar assim Nad r Congress Eu quero te beijar Quer sorriso é beleza Tem um olhar me cantou Então eu vou Lógina Me chamar de amor Quem é donsela, bata na mão E quem é donsela, bata na mão Que fome, levanta o braço, sacode em cima, vai E fome, bata na mão E quem fome, bata na mão Agora é a voz dos gordos na cidade Oi! Balacô, balacô Balacô, balacô Balacô, balacô Balacô, balacô Balacô, balacô Balacô, balacô Frio em Panafão, Lejão Alô, calção Vamos lá Balacô, balacô Balacô, balacô Balacô, balacô Balacô, balacô Balacô, balacô 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 e balacô Frio em Panafão Meu amor, bailar, na tempada do copô, eu só vivo que é dia, ó, e do lado meu amor, bailar, essa é minha vida, eu vi que é aqui, vem do mar, eô, eô, minha mãe, minha mãe, já, me leva pra outro lugar Eu quero confessar que agora é pra valer, deixa o seu fogo me queimar, e quando acontecer, eu sinto o motivo de ver, sem errar, na tempada do mar, e o ar, e o ar, e a cachaça, e se aborre, amor, me leva a coisa, amor, eu só vivo, eu só vivo, e deixa de fazer calor Amor, me leva a coisa, amor, eu só vivo, eu só vivo, e deixa de fazer calor Eu quero confessar que agora é pra valer, deixa o seu fogo me queimar, e quando acontecer, eu sinto o motivo de ver, sem errar, na meira, no mar Amor, me lê mas que eu já tô limpo, eu tô e deixa te fazer calor É da volta do dia, é verão, alegria É da volta do dia, é verão, alegria Quero seguir, sempre a cantar, com a surfeita bailar Pra conseguir, basta sentir o ar Baila que eu vou, baila que eu vou encontrar você Baila que eu vou, baila que eu vou mergulhar no mar Ainda me lembra o que eu já cheguei Essa mensagem sempre vai navegar No país bem das outras eu desejei Você pra mim Baila que eu vou, baila que eu vou encontrar você Baila que eu vou, baila que eu vou mergulhar no mar Até me lembra o que eu já cheguei Essa mensagem sempre vai navegar No país bem das outras eu desejei Você pra mim É calor todo dia, é verão, alegria É calor todo dia, é verão, alegria É calor todo dia, é verão, alegria Baila, pra conseguir, basta sentir o ar Baila que eu vou, baila que eu vou encontrar você Baila que eu vou, baila que eu vou mergulhar no mar Ainda me lembra o que eu já cheguei Essa mensagem sempre vai navegar No país bem das outras eu desejei Você pra mim Baila que eu vou, baila que eu vou encontrar você Baila que eu vou, baila que eu vou mergulhar no mar Ainda me lembra o que eu já cheguei Essa mensagem sempre vai navegar No país bem das outras eu desejei Você pra mim E aí galera do buraco da cachaça Tudo mundo fraco Um abraço a toda a galera da barraca Ponte da Galera E também o nosso amigo aqui do Coquetel Que é entre nós, presente pra gente E essa música da de cá A todo o pessoal que curtiu Baila Józ Durante essa tarde Do outro lado da corda Trio e pano da Baila Józ Devagarinho sempre aquele carinho especial Pra todos vocês Bora Caiu no sonho O vento sobra do que a noite me faz retornar Vai te descendo com a brinca na costa do mar Agora eu quero assolir a vida E vou deixar pra você Essa cantiga tão pequena que trate de mar Que viva a desejar Ou sobre a lua Se a vida é primeira poesia Eu quero sempre citar Não sai cantar de ser É luta se ver Se a gente se domina É só um maio e você Assoliei uma canção pequena E cada esquina soa tão serena E solta no arco em forma de amor Acariciar seu rosto, leva a flor Acariciar seu rosto, leva a flor O vento sofre, se acalando E me faz acordar Vai te descendo com a brinca na costa do mar Agora eu quero assolir a vida E vou deixar pra você Essa cantiga tão pequena que trate de mar E viva a desejar Ou sobre a lua De vida é primeira poesia Eu quero sempre citar Não sai cantar de ser É luta se ver Se a gente se domina É só um maio e você Assoliei uma canção pequena E cada esquina soa tão serena E solta no arco em forma de amor Acariciar seu rosto, leva a flor Assoliei uma canção pequena E cada esquina soa tão serena E solta no arco em forma de amor Acariciar seu rosto, leva a flor O vento sofre, se acalando E faz acordar Vai te descendo com a brinca na costa do mar Agora eu quero assolir a vida Eu luto pra você Essa cantiga tão pequena que trate de mar E viva a desejar Ou sobre a lua De vida é primeira poesia Eu quero sempre citar Não sai cantar de ser É luta se ver Se a gente se domina Eu sou o maio de você Assoliei uma canção pequena E cada esquina soa tão serena E solta no arco em forma de amor Acariciar seu rosto, leva a flor Ei, assoliei uma canção pequena E cada esquina soa tão serena Ei, solta no arco em forma de amor Acariciar seu rosto, leva a flor Oi! 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 Ai, vira que é duro Não sei que eu não preciso Não faz assim comigo, não Não, não, não Do deserto de Saara Vou pra minha paraíba Seara, o aranhão A lagoa, as coisas boas Pedra, o pulpo nunca soa A baía da canção Por que não do meu sexismo Eu vou de jeque, vou de giro E falar pro outro, mas não Amor, amor, amor E aí Não desce, não desce, não desce É, é, é